CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui que nos fala é só muito triste, pastor, emiliano pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto, projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem tecer de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações, cimec.org.br A quem enviarem para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos Libertem eles da prisão. Aleluia! Só os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé e me ajudem nesse louvor. Amém? Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aí Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as macas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz desistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não me está Contigo eu sei que vai ficar Aleluia Aleluia E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E faço um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as macas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz desistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante a sua mão É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar Na tempestade estar E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar E ficar em paz Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz desistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar Enquanto alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Que eu vou ficar bem Jesus Agradeço a oportunidade E as palmas do nosso Deus